Minhas amigas, meus amigos, povo brasileiro, meu abraço. O objetivo da intervenção, já falei isso várias vezes, durante 93 vezes nos nossos 518 anos de história, as forças armadas assumiam o poder, colocavam o país em ordem, entregavam para os políticos e os políticos se transformaram em desordem. Isso veio, a república então se acentuou. E aí o que aconteceu? O produto de civilização disso aí foi uma economia cíclica. De 25 anos, o Brasil quebra. Não foi assim. E então nós resolvemos acabar com esse ciclo. Isso foram os militares em 64 os primeiros a se preocuparem com isso. E aí foi que então estabeleceu, o que eu já falei aqui, o ideário da Revolução de 64. O ideário da Revolução de 64, então ele está encerrando o segundo período agora, para colocar o Brasil no canteiro de obras de construção da pátria, prejuízo previsto para 100 anos. E quando eu expus isso aí, esse período está condensado no projeto Amazonas, soberania, poder e riqueza pelo caminho da roça. Aí eu apresentei esse programa, ele foi criado pelo presidente Médici, com o nome de Amazônia, ocupar para não entregar. E aí começou a ocupação da Amazônia naquela época, aí os militares entregaram o poder, e os políticos acabaram com tudo. Estou lá, a base da Serra do Caxim, e o assentamento, que hoje agrega três municípios, onde a sede é o município de Guarantã do Norte. E aí eu apresentei o projeto lá, recuperando a cooperativa, com a Universidade Ecológica da Amazônia. E aí, quando eu estava apresentando o projeto, o meu querido amigo Marcelão, disse que quando eu completasse os 100 anos, ele ia fazer o discurso de homenagem para mim, que estava lançando o projeto. E aí eu fiz constar, na ata, que eu vou estar presente. Isso aqui eu estou dizendo para que ninguém tenha dúvida de que, a partir de agora, o Brasil vai entrar num período de construção histórica de um século. Porque a civilização, e as nossas condições de riquezas naturais e de inteligência, nós somos o segundo maior da humanidade, não nos deixa outro cálculo de trabalho efetivo, continuado, senão o mínimo de um século. Porque nós não estamos pensando numa pátria para alguns tempos, nós temos o convencimento de que a pátria é eterna. porque o processo de gerações é contínuo. A espécie humana tem uma única finalidade no mundo, que é de procriar, sobreviver e raciocinar. E nessa única finalidade, então, nós temos o convencimento de que vamos estabelecer, que aliás, começamos no dia 26 de abril de 1500, com o Frei Henrique de Coimbra, entregando a terra de descoberta em posse para Deus. E Deus aceitou a posse, porque temos uma tradição de fraternidade na qual nós eliminamos todas as raças, fundimos todas as raças pela miscigenação espontânea e geramos a raça brasileira, o povo brasileiro de Deus. O povo brasileiro de Deus são os trabalhadores de Deus para essa pátria que nós temos a convicção que é eterna, porque na sua eternidade nós queremos que a humanidade inteira encontre exemplos para o seu processo de desenvolvimento espiritual. E aí foi com essa inspiração que nós já na Constituição já seguramos isso. E então no procedimento interventorial que acabou eu agora como peão número um da nação mesmo estabelecemos o objetivo econômico da intervenção é o Projeto Amazônia Soberania Poder e Riqueza pelo Caminho da Roça. Para isso nós temos um patrimônio de 243 trilhões de dólares levantado tudo, não é conversa de político, é tudo coisa séria. Nesse patrimônio de 243 trilhões de dólares nós não computamos o valor do nosso ouro. Temos ouro que dá para o papel planeta. E dentro desse ouro então nós temos um programa aí que por enquanto deve ser conservado em silêncio. Então os meus companheiros intervencionistas chegou o momento então de nós conjugarmos o verbo. Foi proposital. Quem esteve no comando vamos dizer assim a fonte da intervenção fui eu. a base da intervenção e a constituição. A sustentação dessa base são as forças armadas. E quem colocou a coisa em termos de empreendimento foi cumprindo é claro a minha vocação profissional na área. E aí então surgiram os intervencionistas e eu deixei que isso aconteça. a maior parte deles me consultava como é que começava um grupo de intervenção. Eu dizia comece pela tua cabeça comunique o exército procure as autoridades conte para eles que você vai fazer alguma coisa diferente que saia. Era a minha recomendação mas nunca orientei ninguém como deveria fazer porque se eu estou com a constituição para começar a civilização que ela projeta eu não posso ser dono de uma verdade. Os professores de Deus são os marxistas principalmente do comunismo dancista. Eles impõem e os súditos têm de engolir aquela imposição porque o objetivo é escravidão. A constituição nossa não. A nossa democracia é liberdade, é soberania de consciência, é autonomia de ideais. Então eu estava oferecendo a constituição para que nessa inspiração a nação brasileira despertasse em seu patriotismo e em seu senso de responsabilidade para consigo, para com a pátria e para com a nação inteira. E por isso veio desse jeito um grupo para lá, outro grupo para cá. Agora nós estamos no momento de finalização desse processo para o empreendimento efetivo do Brasil. E aí hoje eu comecei então a convocar todas as lideranças intervencionistas, as pessoas que estão agregadas a nós, o coronel Alves e outros coronéis aí que não existe nada em nominá-los. Para nós então formar a cabeça agora intervencionista e organizarmos a nação toda no momento de encerrar a história do Brasil até agora e começar uma história nova. Estamos agora nessa fase. o coronel Alves extraordinariamente experiente é claro que eu já mencionei para ele o lugar que eu espero no canteiro de Alves Constituição da Pátria como os outros coronéis os outros militares brasileiros navais que estão todos eles agregados neste momento para o teatro operacional final na execução da intervenção. E aí tenho de lembrar a nação sobre a nossa base constitucional. para dizer da nossa legitimidade. A nossa legitimidade para o que fazemos porque às vezes pode ocorrer reações que nos levem à legítima defesa com extremos de força. E aí nós estamos assentados no artigo primeiro inciso terceiro da Constituição que institui o dogma da dignidade da pessoa humana. Perante o mundo o dogma da dignidade da pessoa humana está impresso na prevalência dos direitos humanos no artigo quarto inciso segundo a não intervenção autodeterminação dos povos e o repúdio ao terrorismo e ao racismo amparado pela soberania solidária assegurada no parágrafo único. E os objetivos da democracia brasileira ou seja as fundações da civilização que nós estamos empreendendo agora ela está no artigo terceiro constitui objetivos fundamentais da república federativa do Brasil entre o artigo primeiro construir uma sociedade livre justa e solidária não é absolutamente nada do que está aí nós estamos aí com um estado totalitário oligárquico terrorista erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais em lugar disso daqui nós estamos sofrendo um genocídio já em mais de 11 milhões de pessoas na base hoje de 94 pessoas executadas por dia nos corredores de extermínio do SUS 147 174 pessoas eliminadas por dia no arraial do banditismo comum e por aí afora promover ali artigo 4 artigo 4 aqui é um da nossa constituição não aceita de jeito nenhum o comunismo em qualquer de suas formas nenhum tipo de ditadura nenhum tipo de autoritarismo artigo 3 artigo 4 promover o bem de todos sem preconceitos de origem raça sexo cor idade e quaisquer outras formas de discriminação então apenas um parênteses aqui é o eles chamam a comunidade ele não sei o que enfim ex-pederastas não tem absolutamente nada com a conduta particular deles mas não está incluído nem nos séculos os séculos que a constituição aqui é reconhece é o homem e a mulher e também quaisquer outras formas de discriminação então as discriminações que a constituição aqui institui isso aqui são os dogmas da civilização brasileira como são nas religiões as religiões tem seus dogmas a igreja católica tem sete dogmas aqui este dogma da civilização artigo terceiro o quarto quando ele diz a civilização brasileira rejeita toda e qualquer de discriminação em quaisquer formas é dentro disso aqui da raça do sexo da cor e da idade isso aqui não é ideologia de gênero não está incluído aqui não não tem ideologia de gênero não tem pederastia não tem homossexualismo não isso aí a constituição não contempla com amparo isso aí é tudo depois que está ao desamparo da constituição estando ao desamparo da constituição não pode ser acolhido pela civilização brasileira agora é claro que a inteligência educada sabe que nós estamos vivendo num processo de transição de uma civilização velha que está morrendo e uma civilização nova que está nascendo parece que com o seu vigor maior dentro da nação brasileira então nós temos o problema nosso aqui dos nossos reis não do pederástico o pederástico é sem vergonha o pederástico é o aproveitador e isso tem que ser tratado pelos rigores da lei agora o gay não o gay eu defendo não para ele impor à sociedade o seu jeito de viver mas para ele ter respeito devido do jeito que ele vive como um doente porque o homem para se considerar mulher e a mulher para se considerar homem é evidente que ele tem um distúrbio psicológico ele é um doente se ele tem um distúrbio psicológico ele é um doente ele precisa ser tratado como doente nós vamos oferecer esse tratamento gratuito para a nossa população para que o homem tenha o socorro do Estado não imposto porque o Estado brasileiro reconhece o renascimento da humanidade em tempo novo a civilização a Terra no seu desenvolvimento dentro da galáxia no seu crescimento a ciência mostra para nós que ela completou o crescimento de volume de massa como nós completamos o nosso crescimento físico e daí começamos o desenvolvimento intelectual a Terra também fez isso aí ela completou seu crescimento de massa com adulto e agora ela está na expansão cósmica ela está com a sua influência dentro do sistema solar na Via Láctea quando ela completou o seu crescimento de massa ela encerrou o que a ciência chama de idade hermética ela crescia pegando elementos de fora para o eixo a estrutura esquelética da Terra se compõe de eixo cai e anda então dentro dessa estrutura esquelética ela fez o seu volume de massa aí completou isso ela está agora na sua expansão cósmica aí ela fez nós os seres humanos nós somos simplesmente para a Terra nós somos o seu conteúdo físico aí nós seguimos tudo o que ela está fazendo em si aí completado o volume de massa a era hermética a era masculina ela encerrou ela chegou lá para trás e está emergendo então a era aberta e nessa área aberta aí está havendo uma recomposição de coerência da criação porque era incoerente a mulher como fonte da vida era deusa da criação e ela passou por todos os rigores de escravidões e nenhum tipo de escravidão normal registra já passou por todos os tipos de escravidões e ela era a deusa não era? e é a deusa da criação é a fonte da vida tirando a vida inteligente da galáxia a galáxia não serve mais para nada perde todo sentido porque todo sentido da galáxia é o que nós inteligentemente concebemos e nos transmitimos de geração para geração e a nossa movimentação dentro dela porque ali a láxia não tem apenas a terra de planeta da rio mas não sabemos quantos milhões tem aí porque é muito muito sistemas solares dentro da da viala e temos vestígios aqui de visitantes ao nosso planeta não temos dúvida nenhuma de que pessoas de outros sistemas solares estiveram aqui e nos ajudaram e também na hora que a gente começar a ter uma intimidade maior talvez alguém comece a esmiuçar esse assunto aí e que seja inclusive de domínio até das nossas filhas no momento agora isso seria até impertinente então essa é a nossa constituição se por exemplo quiserem fazer uma parada nós estamos aqui para qualquer momento Brasília ser tomada pela nação tomada no bom sentido porque ninguém vai vir aqui com armas com pedras com pacetetas para tem alguém os brasileiros são tudo brasileiros eu por exemplo quero bem demais os meus brasileiros aqui mas quero bem mesmo como quero bem os meus nordestinos os meus caracos enfim se eu fosse me distribuir em amor aí eu virava nada porque porque é muita gente eu sou muito pequeno mas quero bem a todos então jamais eu iria imaginar um projeto aí nós marcar se eu quisesse fazer isso eu não tinha assinado ao alto comando das forças armadas em 2012 o compromisso de ser morto e não preso conduzisse a nação a erro pelo caminho do bom senso que a constituição estabelece acima do uso das armas e fomos muito bem sucedidos nisso muito felizes os próprios as instituições elas não se acabaram as instituições se encheram de bandidos terroristas malacos de toda espécie mas são os os repetidos dentro dela o pessoal que está dentro dela lá não o funcionário público que fez um concurso e tem um emprego no lá o ministro do Supremo Tribunal Federal do Supremo Tribunal Tribunal de Justiça Tribunal de Contas os deputados federais os senadores são esses aí os novos elementos que lotem as instituições mas essas instituições não se acabam pela lotação delas até porque as locações são transitórias mas dado o tempo agora faz 15 anos que eles estão que eles tomaram o poder e não diretamente foi pelo futuro de São Paulo e as organizações terroristas e com eles se abertam agora não dá mais para aguentar nós temos de retirar eles do poder o levanto comento pelas bordas e hoje nós estamos unicamente com o Michel Temer para prender o decreto de prisão está devidamente formalizado com o doutor Rogério Galoro o doutor Rogério Galoro está está falhando com a gente está brincando com o fogo mas hoje eu dei o último aviso para ele que eu vou querer ele junto conosco e se ele precisar de um chefe para ir buscar o Temer aonde ele quiser eu chefio porque na verdade eu sou o chefe da polícia federal a polícia federal não é polícia do estado não é polícia de governo ela é polícia da união sendo polícia da união ela é polícia do povo e eu hoje sou o povo no poder então estando faltando um chefe para o doutor Galoro e os demais policiais que eu não arrolo com ele porque a polícia federal me merece um respeito extraordinário para mim são os verdadeiros anjos de guardas exemplos para todas as demais polícias nossas apesar de eu ter um respeito muito profundo por todas as demais polícias nunca tive nenhum probleminha nenhuma queixa contra os nossos policiais militares os nossos policiais civis falam falam muito principalmente a polícia civil eu não endosso nenhuma dessas falas porque se tivéssemos defeitos dentro dessa área aí nós estamos numa situação muito pior do que estamos agora então eles são o para-choque do crime que é a bandidagem do poder que gera como a gente aprende na escola ainda há pouco estava falando aqui com os meus acessões para tirar os bandidos da rua é necessário que se tire do poder aqueles que no desempenho das respectivas investiduras produzem a degeneração moral que os gera esse é o princípio da produção da criminalidade que de 2003 2016 teve um aumento de 1638% na civilização brasileira isso assombra o mundo e assombra mais quando nós estamos hoje com o poder judiciário que não funciona porque são bandidos escondidos atrás da toca vagabundos que se impõem pela intimidação na mercadejação de sentença eu estou repetindo o conceito declarado pelo conselho nacional de justiça nos veredictos da corrigidora nacional de justiça ministra Helena Calmon eu decorei apenas e digo porque eu sou testemunha dela nisso tenho mais de 50 anos de fono nos trabalhos de advogacia que é do que eu sobrevivo e então eu estou fazendo essa prova com vocês atendendo as minhas equipes ou melhor dizendo os primeiros brasileiros no desempenho do poder me orientando como o seu primeiro peão eu gosto muito de ser peão porque quando eu saí do laboratório o professor tinha o professor e aí eles disseram que eu só tinha quatro diferenças nós eram a equipe quatro diferenças entre nós biomáquinas que saíamos para o campo da guerra e as máquinas que ficavam lá pelas quais nós nos produzimos no mais éramos todos absolutamente iguais e eu acho que continua sendo assim apesar de ter casado três vezes e ser apaixonadíssimo pelas minhas três fosas as duas vezes e a última que eu não seria respeitável se passasse por mais um quarto que eu as três vezes já com eu não sei dizer mas eu não deveria ter rompido nem o primeiro pensamento porque o pensamento é eterno se não for assim nós não conseguimos produzir uma família não conseguimos produzir uma nação não conseguimos atravessar o tempo com uma descendência como é o meu povo judeu cujo segredo contra os séculos é o casamento indissolúvel eu contrarei isso não sei porque tinha alguma coisa que me chutava pra lá me chutava pra cá sem deixar de ser apaixonado pelas minhas esposas continuo até hoje com respeito profundo aos seus maridos porque eles sabem que eu reago muito bem é tivemos terceiro casamento e o último o último porque é a minha esposa que me dá vida que cuida da minha segurança e é o suporte da missão que estou concluindo agora porque na na formação da terra eu sou passado eu estou passando agora eu sou o povo positivo e ela como a deusa da criação a fonte da vida está emergindo é claro que daqui uns dias ela estará no comando da civilização nova que as mulheres brasileiras já começaram a empreender empreender uma energia um encanto fora sério e eu sou obrigado a confessar o respeito que cada dia cresce mais em mim pelas mulheres brasileiras aliás no meu se pudesse dizer no meu grupo eu não tenho grupo nenhum mas essa equilibridão se agrega aos meus trabalhos o maior volume é de mulheres cada uma mais encantadora do que a outra cada uma mais patriótica do que a outra cada uma mais inteligente mais qualificada do que a outra e no fundo na soma mulheres brasileiras que vão fazer a história do mundo e me sinto feliz por ser o que um amigo meu sempre diz o João Batista da ocasião claro que não me julgo nem próximo a figura do João Batista mas sem outro recurso para me situar no tempo eu aceito essa designação porque na verdade quem está emergindo aí é a mulher a mulher estabelecendo a coerência do sistema biológico solar deusa da criação porque a fonte da vida e então é ela que vai moldurar e conduzir a civilização brasileira que está começando agora e que eu fui escolhido pela vida pelo destino para testemunhar este momento momento que grandes homens os meus grandes homens das forças armadas da polícia federal das polícias militares das polícias civis dos guardas penitenciários enfim dos empresários os motoristas os meus motoristas vocês são meu exemplo e a força e a ação da sociedade civil diante de vocês é o metrós ministro dizendo o comandante zero zero está em campo se vocês o enxergarem sigam para ele e um tempo novo vos espera os vossos sacrifícios terminam aqui e vocês serão um dos grandes orgulhos da civilização brasileira o comandante zero zero voteando muito obrigado Deus nos abençoe a todos a todos auch o o o o Obrigado.